Olá pessoal com vocês, hoje estou aqui no Cidades, e eu senti que estou em uma cidade, essa aqui é a cidade aqui ó, tá vendo gente, o Metóporo, está pequeno ainda, mas logo logo, daqui tipo 2 anos já está tipo grande, sabe gente, hoje estou gravando sozinho, você percebeu né, que ó, não tem ninguém aqui ó, vou te mostrar aqui ó, não tem ninguém, aí ó, tá vendo, onde tem ninguém, tá gente, então vamos lá gente, então estamos aqui né, eu já fiz esse fonte gigantesco, esse é um fonte mais grande, não sei, estou vendo mercado, estou fazendo apartamentos, também estou fazendo, já fiz a legacia, mas estou fazendo uma, restaurante, que eu esqueci o nome de novo, daqui era um prédio, que também esqueci o nome, mas daqui vai ficar grande, até né, o mercado dessa vez não vai ser, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer gente, é que eu vou expandir mais, sabe, vou expandindo mais, sabe gente, entendeu né, vou expandir mais, entendeu né, vou expandir mais, tem gente, vou expandir lá, e vou expandir mais, O que eu vou avanar, eu vou expandir mais, O carroger... I네요, mas eu... coloquei baco sem querer... Hã... Tá... Ficou mais... Estranho né, eu jogo Roblox, tow richtige que eu 구ons com o outro, coiso mais Roblox, do que Minecraft. Se o Minecraft você conversar mais com o outro, talvez jogaria mais Minecraft ou até mais Roblox, porque Roblox tem muitos jogos ao mesmo tempo, a maioria é aquele solitarinho Tá fazendo o seu próprio mapa, e olha daqui tipo 5 anos atrás sabe, 5 anos atrás sabe Vou pegar leite, beber aqui ó gente, que eu sei, coloco aqui, mais um, vejo aqui ó Mais um aqui, agora eu coloco pretos Tá bem gente, eu faço isso daqui, quem não viu, a gente já fez uma terra de construção Tá gente, de piscina, já tá mandando já lá, já tá pronto Então, já que tô com um grama sozinho, vai demorar mais, vai ser uma de muito Penseira né, mas no próximo a gente grava junto aqui Porque quando grava assim é mais lento, sozinho demora mais Talvez sozinho, talvez tá no delegacia, esse prédio e só mercado só, você vê sozinho só Mas como que tem mamãe né, então tá mais rápido Então coloquei errado aqui, vem aqui ó, coloca aqui ó Aí vem aqui ó, aí vem aqui, coloco mais blocos e pronto E você faz cada 5, 5, 5, 5 blocos, sabe né Então vou pegar você e vou pegar você também vou jogar esse leite aqui, não preciso mais Agora Cadê, cadê, ah tá aqui Ó, 1, 2, 3, 4, 5 Não me lembrei Era 6 né Reconstruir aqui Pronto Tá nociar por causa dessa árvore que tá fechando aqui Ó, dá pra ver que vem daqui então Até aqui Faço isso Que é, aquele lá tá ligado luz, luz né É porque Tem árvore né, então faz sombra Acabando isso Aí ó Esse vídeo não vai ser tão longo, sabe gente Porque Muita coisa Expandir mais pouco ali Vou Já tá grande O apartamento grande O Delegacia Aqui no vidrinho Padrinho Delegacia Delegacia tá assim ó Tudo assim Aqui é onde a gente apaga a luz E aí De liga Viu? Aqui é onde você solta água Bebe a aguinha Daqui é onde fica policiais né Esse aqui Ficamos lá esperando Pronto Pronto Aí aqui Tem faróis Pra passar Esse daqui É um restaurante rico De ouro mesmo aí Daqui não sabe que foi o meu mano que fez isso Fogueira Fala Falta fumacinha né Falei 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 Ao Fonte mais grande do mundo Que acho né Ou vai que tem mais grande que isso né Esse fonte aí Só falta né Então acho que o vídeo vai ficando por aqui né gente Porque Não tinha muita coisa pra fazer sabe gente Porque hoje esse dia tá mais estranho que eu já vi Pra vocês também né Então Eu vou vim Eu vou Aumentar mais um pouco que essa parede Pra Pra não ficar tão chato esse vídeo né Aí eu coloco aqui ó Eu cada vez coloco mais pra cima Por cada um vídeo né Eu faço mais 5 andares esse daqui E hoje eu vou fazer só 2, 3 assim sabe Eu tenho muita ideia pra fazer aqui Aí eu venho aqui Pego o escante de madeira Eu traço aqui E Errei 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 Tudo Errei tudo gente Fiquei errando 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 Já Já viram isso acontecer comigo Não né Não 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 Veram isso acontecer isso comigo né Coisa mais estranha que vocês me veem É É Eu erro uma vez Tá gente Quando eu vou gravar homeblogs Só vou gravar isso no outro canal Tá gente Porque esse canal aqui é só pro Minecraft só Alguma vez pro outro jogo né Alguma vez Acontece Porque tá colocando tudo errado Tá vendo que acontece? Acontece isso Tá escuridona aqui né É Que nem esse escuridona Vou colocar a antena aqui Ó Coloca só a antena aqui Aí quando vai ir subindo 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 Ai Cai Sem querer Difícil hein Subi Aí eu subi aqui ó Tá vendo gente É Eu acho que vim ficando por aqui tá gente Tá meio estranho tá Desculpa Mas eu assisti os vídeos Não acho que é tão sim legalzinho sabe Então né Então eu assisti o vídeo ficando por aqui mesmo gente Então vim de Eu vou fazer mais aqui ó Tá gente Vou 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 Eu vou parar aqui Ai 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 Então vim ficando por aqui tá gente Então Vou parar aqui mesmo Já fiz muita coisa Tá mais 10 minutos Então Se inscreve no canal Dá um likezinho aí no canal Mudou um Ajudar um pouco nesse canal Já tem mil inscritos Então vim ficando por aqui E De novo De novo tá copiando aqui tá gente Então vim de quando Tá repito de novo Então vim de quando por aqui Então Tchau gente Se não o carro tá repitando e repitando e repitando pra gente Se escuta Tchau Já falei se inscreve no canal tá Tchau Sempre daqui no semana que vem Ou Alguns minutos por aqui tá gente Tchau Tchau